Música Pronto ai, começou, coloca ai no banco O Gaique excluiu uma gravação que eu ganhei bonito Eu também ganhei Que tirei 46 de dano Ah para aqui Eu também ganhei, ué, tu reclamou de que? É, mas eu tinha tirado 46 de dano Você sabe como é difícil? 46 de dano é flowers Eu já tirei 46 E eu fiz flowers ai E mim? E mim? É ué Cala a problema na boa Eu preciso aprender a mentir Aprender a mentir Aprender a mentir Eu aprendi contigo, tu não fala que é homem Ai meu Deus do céu, esses meninos Esses meninos Sim O celular vai cair Caraca mano, olha o tantinho que eu deixei pra fora e ele vai cair Velho gaga A gravidade vai puxar ele Bum Eu mato você Tente não falar muito Boa e a garrafa é de cima De qualquer forma Evadia Grava A droga ai não, então fizeram um motor O outro Tentei que fugir Tentei que fugir Tentei que fugir Tentei que fugir Tentei que me acertar Tem um peso muito Tentei que me acertar Coisa Vai ficar só defendendo ai? Vai ficar só defendendo? Vai ficar só defendendo? Vai ficar só defendendo? Belinha! Tem velha, tem velha de uma vez Rapaz, você é otaro, cara! O cara fica só na defesa! Tudo é o mesmo bom! Você fica na defesa? Me ataca, velho! Ah, essa aqui! Vai parar! Acho que o teu quarto é prato, velho! Imagina, ele pega no Shinnok mesmo! Ah, isso não vai acontecer! Viu? Ah, não ficou bugado! Ele ia mandar um pegar ele! Vai competindo aqui! Quero que ele veia lá de cima! É merda! Que lindo! O chão dele é cortado, cara! Como? Ah, que lindo! Que lindo! Que lindo! Ah, não, ficou sem medo! Eu errei, porra! Errei! Pelo... Achei o japonês do ronco! Fala! 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 Deve falar a linguagem e deniana, sei lá! Porra! Não, não dói essa porra aí não! Se machucada aí, elas estão fazendo pose. Tá com fida! O corpo todo... Vamos ver agora com quem que eu vou contra o Guilherme! Vai diga! Que lindo! O que é isso? E a metralhadora é trás frente X Ah, isso aí eu falo até a gente é quadrado demais E trás frente triângulo também dá um tocando, pra frente bola eu vou dar ajoelhada Eu não vou Round 1 Fight Pois é, quando tá bravando é bom sempre deixar a gente passar Ah mano, a KSQ já é mano pra combate Eu não sei fazer isso Eu não sei repetir Eu não sei repetir Eu não sei repetir Eu não sei repetir Cara, põe mal, mas eu não posso perder pra tudo Porque eu tenho que gravar mais vídeos Eu pego no que o DG já viram eu jogar, tá ligado É, é, é como tem que mandar um tocando É, é como tem que mandar um tocando É, atrás frente Tô mal É O que é isso? O que é isso? Que coisa? Tá com feia amigo Fala ai o soão Fala ai o soão Fala ai o soão Aquele que? Trás frente Tô mal Tá falando não quer ouvir Que coisa não Eu te peguei no cantinho Guilherme Vou pegar um combo de você Só pra ferrar a gravação Ah, caga demais 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 Ah, caga demais